Entendo que eu vou te dizer, dois pontos vem, de volta pro meu coração, exclamação Não posso viver sem você, não tenho razão nem porquê, me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar, nessa oração, teu nome da minha paixão, não leve a mal Eu sei que não sou um escritor, é só uma carta de amor, de alguém que te quer de verdade Não existem mais palavras